Olá, bom dia amigos, bom dia família. Mais um dia se iniciando aqui no México, aqui no Camping Roca Azul Parque. Estamos saindo daqui agora e vamos lá para a cidade de Guadalajara. Vamos lá, ver se a gente consegue entrar na cidade, ver se a gente consegue conhecer. Lembrando que Guadalajara, segunda informação, é uma cidade muito grande, se não me engano a segunda maior cidade daqui do México e a gente vai tentar entrar lá. Vamos lá, estamos saindo agora daqui do Camping, onde estivemos desde ontem e vamos lá, vamos para Guadalajara. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, daqui do Camping Roca Azul, até a gente chegar em Guadalajara tem ainda, né, 51 quilômetros. De lá do Camping até na cidade de Guadalajara, no centro, são 60 quilômetros do total. Nessa região aqui, olha, muita estufa e segundo a informação, lá do Camping, é estufa de uva e de amora. Plantação de amora, plantação de amora em estufa, olha, dá uma olhada aqui, ó, para vocês verem, ó, as estufas, olha, todas branquinhas, olha, e tem muitas dessas estufas aqui, olha. A agricultura aqui, olha, o México, olha só, farta, hein, terra é boa, olha, mais estufa aí, ó, essa estufa aí está descoberta. E olha aqui, ó, essa estufa já está coberta, isso é uva, uva e amora plantada, olha só aqui, que coisa bonita, tudo muito bem feitinho. Olha, tudo que se vê na frente aí, olha, de cobertura branca, são estufas, mas é assim, muito grande a quantidade de estufas que tem aqui, muito rico a agricultura aqui também, né. Até agora, tudo que a gente viu, em termos, assim, pelo menos na beira da estrada, muita agricultura, muito, muito bem aproveitado, né, dessas regiões que passamos, as terras aqui no México. E daqui a 48 quilômetros, a gente chega na Catedral da cidade de Guadalajara. Olha, olha, olha aqui, ó, do lado esquerdo aqui também, olha, olha que bacana, ó, tudo estufa, tudo estufa de frutas, muitas frutas. Acredito que de morango também, pelo jeito aí, né, então, deve ser morango, amora e uva. Acredito que de morango também, né, então, deve ser morango, amora e uva. Pessoal, estamos entrando na área urbana de Guadalajara. Aí, ó, bem-vindos a Guadalajara, zona metropolitana. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco aqui da cidade. Estamos entrando agora aqui na periferia, né. Até daqui, até na Catedral, tá faltando 22 quilômetros. Vamos lá, vamos ver aí como é que é essa cidade. É uma cidade grande. E nós vamos lá no centro histórico de Guadalajara. Vamos lá no... primeiramente na Catedral. E vamos lá conhecer o centro histórico. E vamos lá. E vamos lá. na área central de Guadalajara, está falando aqui que para chegar na Catedral ainda está faltando nove quilômetros vamos pular, mais um pouco então aqui da área central, mas ainda faltando nove quilômetros para a gente chegar na Catedral, para chegar no centro histórico Música 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 Agora sim pessoal, nós estamos chegando realmente aqui no centro histórico e na Catedral daqui de Guadalajara olha aí a igreja, por sinal muito bonita, um prédio aqui do nosso lado direito também muito bonito meus amigos, família, pessoal, chegamos aqui no centro histórico de Guadalajara e vamos então agora conhecer, a gente deu uma paradinha aqui, bem ali, está vendo ali o motorhome parado ali e a gente vai dar uma volta, olha aqui a Catedral, tem uma praça aqui, já vamos dar uma volta em volta dessa praça, em volta dessa praça para conhecer, tem bastante estátuas aqui como todo, como todo, todas as praças, né, daqui dessa região todas muito bem cuidadinhas, com muitas estátuas de bronze vamos lá, muitos prédios antigos aqui no centro histórico vamos dar uma volta aí pra conhecer Jalisco a sus rídeos esclarecidos chafariz aqui bem no meio da rua não dá pra entender porquê, deve ser enfeite, né e aqui agora, vamos chegar bem de frente para a Catedral Catedral de Guadalajara um belo do chafariz aqui, hein, olha só que bonito isso Música Música Olha só que coreto decorado e antigo aqui, hein coisa bonita, olha só Música 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 Música